Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, nós estamos vivendo uma inversão de valores aqui nesse país que chegou num nível que não dá mais para entender, não dá mais para aceitar. Nós vemos aí bandidos sendo soltos a todo momento, não se ficam mais nas cadeias os bandidos, nós vemos traficantes, homicidas, todos ficam aí uns dias na cadeia e logo são liberados, são soltos, a impunidade reina aqui no nosso país. Por outro lado, se você for uma pessoa conservadora, for uma pessoa de direita e você falar mal do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, fazer algumas críticas a eles, você pode ir para a cadeia e sem direito a nem a recorrer, sem direito ao devido processo legal, a ampla defesa, que são direitos previstos no nosso ordenamento jurídico, mas se você cometer esse crime hediondo, você vai para a cadeia de forma sumária e é enviado pelo próprio STF. Mesmo você não tendo foro privilegiado, você vai para a cadeia e você vai ficar lá em tempo determinado na sua prisão. Eu vou mostrar para vocês aqui só esse exemplo. Por exemplo, aqui nós temos aquele caso do André do Rep. André do Rep, todos vocês sabem, foi preso porque era um grande líder do tráfico e ele aqui diz o seguinte, a matéria aqui diz o seguinte, a matéria do, o Mídia Max mostrando aqui uma matéria do UOL, escondido da polícia e rivais, traficante André do Rep completa 500 dias foragido. Essa matéria aqui do dia 22 de fevereiro agora de 2022. Ele completou 500 dias foragido. Nesta terça-feira, dia 22, André Oliveira Macedo, André do Rep, um dos traficantes líderes do PCC, primeiro comando da capital, completa 500 dias foragido. Ele foi solto no dia 10 de outubro de 2020, após decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do STF, e não foi mais visto desde então. A suspeita é de que tenha fugido para o Paraguai. Então vocês vejam aí, todos se lembram deste caso, né? O André do Rep, ele foi solto, saiu pela porta da frente ali, do presídio, porque foi solto por uma ordem do então ministro Marco Aurélio Melo, do STF, e ele então fugiu para o Paraguai e quando foi derrubada essa decisão do ministro Marco Aurélio Melo, é lógico que o André do Rep não foi mais encontrado. Um outro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é este aqui. PM apreende 500 mil reais em veículo, irmão de Alcolumbre é chamado a depor. Olha só o tanto de dinheiro que estava com o irmão do Davi Alcolumbre. O advogado Alberto Samuel Alcolumbre, do Belém, irmão do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre, prestou depoimento nesta sexta-feira em São Paulo após policiais militares encontrarem 500 mil reais em espécie no carro de um motorista. Alberto Samuel disse aos policiais que o dinheiro tinha sido entregue por ele ao motorista para pagar honorários de um colega advogado. Ele, no entanto, acabou sendo conduzido ao 13º DP, na Casa Verde, São Paulo, para prestar esclarecimento sobre o caso, após o motorista do carro, onde o dinheiro foi encontrado, apresentar uma versão diferente e dizer que o dinheiro seria para a campanha política. Vocês acham mesmo que o irmão do Davi Alcolumbre vai preso e vai ficar um longo período na cadeia? Vocês acreditam mesmo nisso? Eu fui policial por mais de 25 anos. Eu vi vários casos nos últimos anos, principalmente, em que nós prendíamos ali grandes traficantes. E poucos meses depois você já o abordava e você não acreditando que ele poderia ter sido solto. Você pedia ali para ele apresentar o alvará de soltura e lá estava com ele um alvará de soltura assinado por um juiz. Então, aqui no Brasil, impera a lei da impunidade para bandidos. Desde que esses bandidos não sejam do nível, por exemplo, de um Daniel Silveira. Lógico, porque aí não. Aí já é demais. Procuradoria-Geral da República pede que Silveira seja proibido de ir a atos públicos. Subprocuradora também pede que deputado federal use tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República defendeu em manifestação encaminhada ao STF, nesta sexta-feira, dia 25, que o deputado federal Daniel Silveira seja proibido de participar de qualquer evento público em todo o país. A Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, que assina o documento, pediu que o Supremo volte a adotar medidas restritivas contra Silveira, entre elas a proibição de participação em atos públicos e o monitoramento por tornozeleira eletrônica, por exemplo. Lindora argumenta que Silveira tem continuado com comportamento delitivo contra o Estado Democrático de Direito, ameaçando e proferindo inúmeras ofensas contra ministros do STF. Infelizmente, a Subprocuradora Maria Lindora Araújo está seguindo os passos da delegada Denise Ribeiro e está sendo também uma vassala do ministro Alexandre de Moraes, fazendo ali as tarefas de perseguir o próprio presidente da República, que o alvo principal é ele para atingir o presidente, e os seus apoiadores. E agora está perseguindo também o deputado federal Daniel Silveira. A manifestação da PGR atende a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que quis ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre o desrespeito de medidas cautelares impostas pelo STF contra Silveira. Então, o deputado federal Daniel Silveira foi preso por aquele vídeo que ele gravou tecendo severas críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que expediu um mandado de prisão em flagrante. Isso é um ato que não existe no nosso ordenamento jurídico. Ou você prende por um mandado de prisão expedido por um juiz. Mas o mandado de prisão em flagrante é um ato inexistente no nosso ordenamento jurídico. E o Daniel Silveira foi preso desta forma, sem direito a se defender, porque o próprio Supremo foi quem mandou prender o Daniel Silveira através do ministro Alexandre de Moraes. E depois essa prisão foi confirmada pelos demais ministros da Suprema Corte. E depois foi para o plenário da Câmara e os deputados de forma covarde, seguindo ali os deputados da oposição, a maioria então entendeu que o deputado Daniel Silveira deveria mesmo ficar preso. E o deputado Daniel Silveira ficou mais de ano preso. Eu vou mostrar um trecho do vídeo que ele gravou aqui no primeiro discurso dele. E por conta desse discurso e por conta de um evento que ele participou dias atrás, o Alexandre de Moraes agora quer impor restrições novamente ao Daniel Silveira. Mais de um ano depois de uma prisão a qual fui submetido completamente inconstitucional e nesse momento eu não vou me ater a nenhuma questão técnica porque vai demandar tempo. Eu estou acompanhando a fala da Bia Kis, ela se trata evidentemente do ativismo judicial, bem como a do Luiz Lima, que também tenta frear o ativismo judicial no Brasil. É claro, é notório, o senhor professor sabe que os juízes têm perdido as mãos, né? As mãos, não é a mão. Cada vez mais perseguindo opositores, cada vez mais perseguindo políticos e não permitindo o livre funcionamento dos três poderes. Eu tenho a minha idade, o senhor tem a do senhor, vocês têm a de vocês. E quanto mais velhos, mais convictos nos tornamos dos nossos pensamentos. Quando o juiz, ele não tem mais o qualificativo imparcialidade, o qualificativo da inércia, ele passa a ser totalmente parcial. Ou seja, independente se tiver o certo e o errado, ele não utiliza mais o freio, ele não utiliza mais a balança, né? O que acontece é que tem um julgado do próprio STF, um HC, não me recordo o número, em que ele diz que não se cumpre a ordem constitucional. A própria Constituição diz isso. E esse julgado também, ainda que emanadas do judiciário, pois isso é um dever de cidadania. O presidente Arthur Lira, quando sentou-se a essa mesa, ele deixou claro que ordens inconstitucionais não se cumprem, ele está correto. O presidente Jair Bolsonaro disse em manifestação que não se cumpre, ele está correto. Errado está o Alexandre de Moraes, emanando o tempo todo ordens inconstitucionais. Ele mentiu no currículo para entrar no Senado, pós-doutorado e doutorado, quando não detinha. Ele tirou de 98 a 2001 a livre docência, leva sete anos de estudo. Eu sou dessa área acadêmica. Então ele mente, em três anos ele tira doutorado, pós-doutorado e livre docência. E pula um mestrado que é raríssimo no meio judiciário. Mas o André do Rap, ninguém sabe onde é que está. O irmão do Davi Alcolumbre, eu não vi o Alexandre de Moraes falando, nem comentando nada, faz de conta que não viu. Ninguém está vendo esse tipo de crime. 500 mil reais em espécie dentro do carro. E ele falou uma versão, o motorista falou outra, mas ele foi só ouvido lá na delegacia de polícia civil. E aí, quem é o verdadeiro bandido? O deputado Daniel Silveira, que teceu críticas ao Supremo, como nós também tecemos críticas ao Supremo. E por que nós tecemos críticas ao Supremo? Não, a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque eles estão agindo em desconformidade com a lei. Eles que estão lá, que era para proteger a nossa Constituição, para fazer com que a lei se cumprisse, principalmente a nossa Constituição, eles estão agindo em desconformidade com a lei faz tempo. Nós vimos o Lewandowski rasgando a Constituição no impeachment da Dilma, quando deixou ela elegível. Nós vimos agora esse absurdo do Alexandre de Moraes perseguindo pessoas. O Daniel Silveira é um. O jornalista Oswaldo Eustáquio é outro perseguido. O caminhoneiro, o Zé Trovão, também um outro, preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas não têm foro privilegiado, eles vão recorrer a quem? E, enquanto isso, nós vemos aí também o maior absurdo de todos, que é o ex-presidiário Lula, agora, com seus processos, mais de 20 processos, todos eles suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. E ele hoje é um homem com a ficha mais limpa do que qualquer cidadão brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro responde a uns sete ou oito inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal. Por fake news, por conta de vacina, nenhum por corrupção, nenhum por corrupção. Todos nós sabemos que o ex-presidiário Lula da Silva é o chefe da maior organização criminosa que esse país já teve. Todo brasileiro sabe disso. Eu vou descartar a opinião daqueles idiotas petistas que vivem por aí, falando no nome do ex-presidiário, como se ele fosse a alma mais honesta do mundo. Aí não dá, porque esse pessoal foi alienado, que não tem mais jeito, é um caso perdido. Mas o brasileiro de bem está vendo que esse indivíduo é, sim, um chefe de quadrilha, e ele está solto porque ele aparelhou, inclusive, a Suprema Corte, enquanto ele e a companheira Dilma estiveram lá no poder. Eles aparelharam a Suprema Corte e agora os companheiros lá da Suprema Corte estão pagando a dívida que eles tinham com os petistas. Então, o Daniel Silveira agora, o Alexandre de Moraes sabe que ele será um sério candidato até ao Senado lá no Rio de Janeiro, e ele pode ser eleito a senador, pode ser eleito senador. E o Alexandre de Moraes, aliás, sabendo disso, está perseguindo agora, está aumentando a sua perseguição ao Daniel Silveira. Então, são dias sombrios, você não vê ninguém da extrema esquerda sendo perseguido, nem por fake news, nem por crime nenhum de corrupção, não. Todos eles são santos, eles não mentem, eles não mentem, eles não roubam, eles não fazem nada. Eles são santos segundo a nossa Suprema Corte. Mas, se você for de direita, você é um fascista, é um negacionista, você é tudo o que não presta. Tudo o que não presta você é. Você é violento, como disse esse dia o ex-ministro Joaquim Barbosa, né? Dizendo que o outro lado é sanguinário, se referindo a nós, dizendo que nós somos sanguinários e podemos, inclusive, cometer um atentado contra o candidato ex-presidiário. Sabendo muito bem que quem sofreu um atentado, e isso foi real, real, não foi nenhuma ameaça, não foi nenhuma invenção, né? Apesar deles ainda duvidarem que o presidente sofreu um atentado, e fica chamando, às vezes, de fakeada, fazendo piada com o que aconteceu. Imagina se fosse com o ex-presidiário que tivesse tomado uma facada de uma pessoa de direita. O que que eles não fariam? Então, são dias sombrios, como eu disse, são dias difíceis, e a inversão de valores é o que está imperando no nosso país. Peço a você que observe aí, se não estiver inscrito ainda no canal, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe também o seu like. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho